Ok, ok! Hoje eu vou falar sobre ele, o principal músculo da respiração. Ele que é alvo de muitas fofocas no mundo da técnica vocal. Muitas mentiras são disseminadas a respeito dele, mas hoje elas vão cair por terra. Com vocês, o diafragma. Hoje eu vou te contar tudo sobre o diafragma. Esse músculo que é o músculo mais importante da respiração. Para você ter uma ideia, se ele não estivesse funcionando direitinho, você não estaria respirando, ou seja, você estaria morto. Então, se ele é um músculo importante para a respiração, é lógico que ele é um músculo importante para o canto. Porém, entretanto, todavia, existem muitos mitos e verdades disseminados sobre como o diafragma funciona no canto. E hoje eu vou te explicar isso direitinho. Então, fica comigo até o final do vídeo, porque você vai entender como fazer com que o seu diafragma funcione melhor para cantar. Mas antes, você se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. O meu sucesso é fazer você cantar bem. Então, se você não aprender a cantar bem, eu não vou ter sucesso. E para isso, você precisa acompanhar o conteúdo aqui do canal, tá bom? Eu vou prender a respiração, parar meu diafragma até você se inscrever, ó. Se inscreve logo, caramba! Ufa! Já se inscreveu? Então vamos lá. O que é o diafragma? O diafragma é um músculo, ele tem um formato de cúpula, ele está embaixo dos nossos pulmões, aqui assim, formato de cúpula, e ele participa ativamente da nossa respiração. É por causa da contração e da expansão dele que a gente inspira e respira. Quando ele se contrai, ele abaixa. Isso muda a pressão interna do nosso corpo e faz com que a gente puxe o ar de fora do ambiente aqui para dentro do nosso corpo, lá nos nossos pulmões. E aí esse ar vai lá para os pulmões, onde ele retira o oxigênio e manda para a corrente sanguínea e faz a troca gasosa ali de oxigênio por gás carbônico, porque a gente precisa do oxigênio para produzir energia. E quando a gente faz esse processo, a gente produz gás carbônico. Então a gente precisa de jogar o gás carbônico para fora e pegar novo oxigênio. E o diafragma, vamos dizer assim, é a válvula que faz essa troca aí, né? E o nosso diafragma, ele funciona de uma forma automática. É isso mesmo. O nosso diafragma, ele já está fazendo isso desde o momento que a gente nasceu até o momento que a gente morrer. Não sei se a pessoa precisa ficar respirando por aparelhos, enfim. Mas o diafragma, numa pessoa saudável, ele vai contrair e abaixar para puxar o ar para dentro do corpo e ele vai se alongar e distender para poder empurrar o ar para fora do corpo. Ele puxa o ar para pegar o oxigênio e empurra o ar para poder expelir o gás carbônico. É assim que ele funciona. Ele já funciona de uma forma automática. Tem uma parte do nosso cérebro que controla ele aí sem que a gente precise ficar pensando nisso. É óbvio. Imagina se você tivesse que ficar pensando. Inspira, expira. Inspira, expira. Uma hora você ia esquecer. Outro dia eu esqueci a panela de feijão ligada e saí para trabalhar. E aí o porteiro me ligou louco aqui. Falou assim, seu apartamento está saindo um monte de fumaça. Imagina. Se eu esqueço uma panela no fogo, imagina se eu vou lembrar o tempo inteiro de respirar. Então, sabiamente a natureza nos fez assim, né? Com uma função aí de respiração automática. Porém, entretanto, todavia, na nossa respiração, para cantar, a gente pode fazer alguns ajustes para otimizar a respiração. Muita gente que quer cantar não sabe que o diafragma é automático. Por quê? Porque isso não é ensinado nas escolas, nem mesmo nas escolas de canto. Muito antes, pelo contrário, Soroli. Lá na minha escola de canto, o professor falava que eu tinha que aprender a respirar pelo diafragma. Nossa, isso é muito comum. Mas o diafragma é automático. Se você é uma dessas pessoas que não sabia que o diafragma é automático, comenta. Hashtag eu não sabia. Mas, enfim, agora você sabe. Bom, mas se ele é automático, por que que o meu professor fala para mim que eu preciso aprender a respirar pelo diafragma? O Pedrinho foi lá na aula de canto e chegou no professor Leoponcio e ele falou Pedrinho, você tem que aprender a respirar pelo diafragma. É a primeira coisa, porque senão você não vai cantar. Por que que eles falam isso? O diafragma, ele é praticamente totalmente automático. Existem pesquisas que falam que a gente pode trabalhar um pequeno controle nele, mas a função dele de contrair e expandir, inspirar e expirar, já acontece naturalmente. Aí, se eu já faço isso naturalmente, por que que eu tenho que fazer alguma coisa para... Na hora de cantar, eu tenho que fazer diferente? Vou te explicar agora. Seguinte, o nosso ciclo respiratório, ele dura 4 segundos. O ciclo respiratório, o que que é isso? Inspirar e expirar. A gente gasta, em média, 4 segundos para fazer isso. Para aí, sem fazer nada, só sentadinho e presta atenção na sua respiração. Quantos segundos você está levando para inspirar e expirar em repouso? Tá vendo? A gente leva, em média, no máximo, 4 segundos para poder fazer tudo. Inspirar e expirar. Porém, na hora de cantar, a gente vai mudar esse tempo desse ciclo. Muitas vezes, a gente inspira bem rápido e expira mais lentamente. Então, a gente tem que inspirar num tempo muito mais curto, menos de um segundo, porque é o tempo que a gente tem para respirar na música, para inspirar na música, né? E a gente tem que cantar uma frase muito longa, uma nota muito longa. Ou seja, isso aí, a nossa voz acontece durante a expiração. Então, se a nossa frase é longa, a nossa expiração tem que ser longa também. Então, por isso, o nosso ciclo tem que mudar. Você tem que inspirar rápido e expirar em mais de 4 segundos, né? Às vezes, você tem frases longas que você vai gastar 10 segundos e tem cantores virtuosos que fazem até mais. 10 segundos é bastante, tá? Mas, então, eu preciso inspirar mais rápido. Meu diafragma tem que descer bastante e o mais rápido possível e tem que subir mais lentamente. Porém, essa frase, respirar pelo diafragma, respirar no diafragma, encher o diafragma, essas frases muito comuns no ensino do canto lá do professor Leoponso, de 1900 e Guaraná, com rolha, mas que até hoje muita gente faz, ela está errada. Elas estão erradas, né? Você não enche o diafragma, né? Tem gente que já me falou isso. Aí, eu tenho que aprender a encher o diafragma. O diafragma é um músculo. Se você encher ele de ar ali, vai, sei lá, com a seringa, vai enfiar o ar lá dentro, não vai adiantar nada, porque o ar não foi pro seu pulmão. Sei lá, pode dar um problema, deve dar uma dor danada, né? Colocar ar no músculo. Então, encher o diafragma é uma coisa que colocar na sua cabeça não existe, tá bom? Respirar pelo diafragma é uma coisa que você já faz. Então, por que que existe essas máximas, essas frases, essas frases confusas? E por que que o professor Leoponso continua passando isso de geração em geração? Bom, tem vários motivos e eu vou ter que te contar eles, né? Primeiro, o professor Leoponso, ele aprendeu dessa forma. E pra ele, de alguma forma, ele fez o certo ouvindo o errado. E funcionou. Ele conseguiu cantar pensando que ele estava enchendo o diafragma. E aí, ele vai passar isso pra frente, porque assim funcionou pra ele. Pode ser também uma falta de reciclagem dele, de informação, de aprender fisiologia. Antigamente, não se ensinava canto estudando com tanto detalhe, assim, a fisiologia e a função fisiológica do corpo humano, do trato vocal, etc. Das partes que estão envolvidas na produção da voz. Então, é ignorância mesmo. Ele não sabe, então ele não te fala. E também, pode ser preguiça, né? Infelizmente, tem muitos professores que não querem ter que trabalhar bastante pra poder ensinar o canto. Ele quer ensinar do jeito que ele ensina. E quem aprender, aprendeu. Se você não aprendeu, ele fala que você não tem talento, que você não serve pra isso. E aí, você se sente burro, incompetente. E aí, o professor continua lá na zona de conforto dele, porque ele não quer se esforçar, né? Tem gente que dá aula porque não gosta, né? Dá aula porque precisa, mas não gosta. Existe esse tipo de professor. Então, ele vai te falar a informação mais fácil pra ele. Às vezes, ele cobra um valor que ele acha que ele deveria ganhar mais, mas ele não consegue cobrar mais. Porque, enfim, por questões de paradigma dele. Então, ele vai te dar aula do jeito mais, gastando menos energia possível. E ele não vai estudar mais pra poder se reciclar. Enfim. Então, se você acha que o seu professor se enquadra em algum desses perfis, comenta aqui embaixo. Eu suspeitei desde o princípio, Soroli. Então, agora você encontrou um professor que não tem preguiça de estudar. Eu tô aqui, eu não tenho preguiça de estudar, eu fico tentando entender cada dia mais, um pouco mais, sobre técnica vocal. E eu quero compartilhar essa informação do diafragma com você. Ele já funciona, ele não se infla. Porém, entretanto, todavia, tem um mecanismo aí durante a respiração, que a gente tem que ajustar, pra gente inspirar mais rápido e expirar mais lento, que vai interferir no funcionamento do diafragma. Não diretamente, a gente não vai controlar ele, mas a musculatura que tá em volta vai interferir beneficamente no funcionamento dele. Uau! Então, tem como eu ajudar meu diafragma a trabalhar melhor? Sim, tem. Como fazer isso? Então, como ajudar o meu diafragma a trabalhar melhor? Bom, tem várias formas da gente fazer isso. De acordo com as escolas nacionais de canto do ocidente, as quatro principais, italiana, alemã, inglesa e francesa, existem vários ajustes possíveis que beneficiam a respiração. Eu até já fiz vídeo sobre isso, vou deixar aqui no card pra vocês as formas de respirar, tá bom? Mas eu vou te explicar, basicamente, o que eu faço hoje em dia. Eu me baseio na escola italiana, que vai fazer, vai propor ajustes para que a gente inspire mais rápido e melhor, e a gente expire mais devagar e mais controlado. Isso eu uso no Belting Contemporâneo, enfim, em todas as formas que eu vou aplicar minha voz cantada e falada. Por quê? Porque ela me traz vários benefícios além desse. Então, mas não é a única forma, né? Tem professor que fala, ah, coloca a barriga pra fora, tem professor que fala, coloca a barriga pra dentro, e nenhuma das duas formas está errada. As duas, inclusive, tem basicamente a mesma função, que seria dar mais espaço pro diafragma descer. Mas eu, por exemplo, coloco o meu umbigo pra dentro, ó. Dá pra ver aqui no volume da minha blusa. Quando eu penso em cantar, eu trago o meu umbigo pra dentro. E também, ó, eu abro as minhas costelas, né? Quando a gente abre as costelas, isso é um ajuste proposto pela escola italiana, ou descrito dentro da escola italiana, né? Eu dou mais espaço pro meu pulmão. Os nossos pulmões, eles são como balões vazios. E se eles estiverem numa caixinha apertada, na hora que o diafragma descer, eles não vão se inflar muito. A gente vai ter, pegar pouco ar. Se a caixa estiver bem aberta, ele vai ter mais espaço. Então, na hora que o diafragma descer, ele vai inflar bastante. Então, eu vou pegar bastante ar. É isso que a gente quer. Pegar o máximo de ar que a gente puder, num tempo rápido, sem ter que fazer muito esforço pra isso, ok? Então, eu abro a minha costela e trago a minha barriga pra dentro. Trazer a minha barriga pra dentro dá mais espaço pro diafragma descer. E abrir a minha costela dá mais espaço pro meu pulmão se inflar. E eu mantenho o umbigo pra dentro. Isso vai fazer com que o meu diafragma suba mais devagar. Ele não vai soltar de uma vez, né? Se eu fizer abrir a costela, trazer o umbigo pra dentro e soltar, meu diafragma vai subir rápido. Porque ele vai perder espaço. Então, ele vai ser impulsionado todo pra cima. Quando eu fico aberto com o umbigo pra dentro, ele vai subindo mais devagar. Então, eu vou soltar o ar de uma maneira mais controlada e mais lenta. Então, meu fôlego vai aumentar na hora de produzir a voz, ok? Então, esses são os ajustes que eu utilizo e que eu acho que são muito funcionais para diversas técnicas. Além do mais, você fica mais elegante, você consegue se mexer melhor. Enfim, eu ensino passo a passo desses ajustes pros meus alunos. Porque, comprovadamente, nesses mais de 10 anos dando aula de canto aí, depois do belt contemporâneo, né? Porque antes eu já dava aula, mas eu não tinha tanta informação assim. Aí, depois da fisiologia, depois do belt contemporâneo, aproximadamente uns 11 anos atrás, eu adotei essa nova forma de trabalhar e ela é muito funcional pra mim. Eu uso a minha voz de segunda a segunda, me ajuda a controlar, ter um fraseado mais controlado, a não soprar muito, a não gastar muita energia, a me mexer enquanto eu canto, a cantar notas agudas. Então, aposte nesses ajustes. O mínimo que eu quero que você faça é experimentar esses ajustes pra ver se o seu diafragma funciona melhor. Garanto pra você que ele vai agradecer, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, já dá um like, comenta aqui embaixo. Amei conhecer o diafragma. E eu quero saber se você gosta desse tipo de conteúdo de fisiologia, porque vocês pediram muito conteúdo de fisiologia no vídeo que eu falei dos novos quadros aqui. Então, agora você vai se inscrever nesse canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, porque tem muitos novos quadros pra estrear aqui no canal ainda. Várias formas de você estudar canto, muito conhecimento de ponta compartilhado com você, porque, como eu já falei, o meu sucesso é fazer você cantar melhor. Você pode cantar bem e eu vou te mostrar como. Vem! A revolução vocal já começou. Diafragma, diafragma Eu não posso encher o meu diafragma Diafragma, diafragma Mas eu posso ajudar O meu diafragma A trabalhar melhor Se você chegou até aqui, comenta Melodo Diafragma Ha 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 Tchau Tchau